Portanto, não pensar no jogo anterior, ok, porque já passou, não tínhamos que pensar nele, mas sim, é do Porto, tem bom gosto. Já me perdi. Portanto, não pensam no jogo anterior. Você não esconde, é bom. Estava a dizer, eu estava a dizer o quê? Estava a dizer, sim, não pensar no último. Sim, agora está difícil. Sim. Sim, agora não consigo tentar. Vamos proibir.